Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. E a Sociedade de Educação Tiradentes discutiu seu plano estratégico para o curso de Direito. 32 anos. Esse é o tempo de existência do curso de Direito do Grupo Tiradentes. Anualmente, muitos jovens se formam e entram para o mercado de trabalho. Professores, coordenadores e gestores em Direito discutem ações estratégicas na formação jurídica no Brasil. Eles aproveitaram o evento para traçar paralelos com a graduação ofertada pela Universidade Tiradentes. Estamos fazendo um comparativo com outras universidades, com outras faculdades, buscando implementar ações para que a gente possa construir um curso de Direito diferenciado, um curso de excelência. São quase 5 mil graduandos matriculados no curso, divididos entre os Camp Aracaju Farolândia, Itabaiana, Estância e Propiá, em Sergipe, e na Faculdade Integrada Tiradentes, em Alagoas. Um dos cursos mais antigos da instituição, que apresenta o maior quantitativo de alunos. Também é obtido como um curso vitrine pelo seu porte e pelo que ele representa no contexto do Estado de Sergipe do Ensino Jurídico. O conceito 5 na Faculdade Integrada Tiradentes tem sido muito importante para o crescimento do ensino. Na realidade, é um primeiro passo. Foi uma luta, foi um desafio, foi uma construção, realmente, conjunta de um time de corpo docente, onde buscou, realmente, implementar todas as ações que o MEC exige para formar um profissional qualificado. E, diante desse primeiro passo, a gente conseguiu ter o conceito do curso. Mas isso é uma etapa apenas vencida. Temos várias outras. Durante a apresentação, muitos professores da área jurídica mostraram, através de números, quais medidas devem ser tomadas para melhorar a qualidade de ensino. A nossa preocupação é, cada vez mais, aprimorar o curso e inovar. Para os professores, essas discussões vêm contribuir, cada vez mais, com o sucesso do curso de Direito. É um momento de profunda discussão com os coordenadores, com o grupo de professores, que representam o núcleo docente estruturante, no sentido de analisar o curso como ele está acontecendo hoje, e no sentido de discutir e propor melhorias para o curso daqui por diante. O sistema de bibliotecas da Universidade Tiradentes realiza mais uma edição da Saralteca e traz para a comunidade acadêmica as obras do artista plástico sergipano Biogê. As brincadeiras de criança e a simplicidade de um momento pouco visto nos dias de hoje, mas eternizados na técnica do artista plástico Biogê. É aquele artista que nunca esteve em uma escola de arte e é criado pelo seu dom, pelo seu amor e pela sua vida. Uma relação de amor entre o criador e a cria. O trabalho que traz muito mais do que uma mistura de linhas e cores. Aqui no estado de Sergipe nós temos uma cidade, Laranjeiras, onde nós temos o folclore do afro-brasileiro, onde a dança do lambe sujo, que os negros se pintam de amarelo, de vermelho, é a cor forte que vem dentro do tapete, onde ela vem com suas cores berrantes. Existem também as frutas que vêm, que dão o nosso grande símbolo do nosso estado. Uma simplicidade de ideias que dão origens a obras como essa. Daqui do Brasil, três obras ganharão destaque internacional. Uma delas é o Pão da Vida. Esta obra será o presente do Brasil para o Papa lá no Vaticano. Mais de dez tapetes estão expostos no primeiro piso da Biblioteca Central da Universidade Tiradentes. Mais uma oportunidade do projeto Saroteca para a comunidade acadêmica e o público externo. Ele mostra as origens da Sergipana, né? Desde o folclore, a música, a letra, de tudo ele junta e sintetiza em um tapete, por exemplo. Esse projeto Saroteca, ele tem o objetivo de divulgar a cultura sergipana. Trazer para o aluno, para os acadêmicos da Universidade Tiradentes, a cultura sergipana, disseminar a cultura sergipana como um todo. Uma exposição que está em harmonia com a biblioteca. O reitor da universidade, professor Gilberto Schoa, foi conferir o trabalho de perto e acabou tendo uma surpresa. É uma arte de renúncia, de sacrifício, porque a paciência para fazer uma tela dessa não é uma coisa que se faz como se fosse uma máquina. É com paciência, é com ponto a ponto, até produzir essa beleza que você está vendo aí. Tapetes que simbolizam a cultura sergipana e demonstram que a arte também faz parte de um conhecimento sem limites. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã.